Olha os caras que a gente pega, mano. Só repórter, mano. Anti-jogo e já era, mano. Só dá anti-jogo nele e já era, né? Cala a boca, velho fudido. Cala a boca. Tá aborrecido. Aí. Será que deu ter 15 anos de idade, mano. Tá jogando certo? Eu sou global, eu sou global, aquele baixinho. Você é global.